Pera, 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 energias positivas. Eu vou censurar os rostos das pessoas por ética minha, sabe? Mas, eu vou falar, essas pessoas, elas precisam passar muito mais vergonha, viu? Ficar fazendo umas baixarias dessas na internet, ainda falando que é da religião, você não representa a Umbanda nem aqui e nem na PQP, porque caralho, meu, tá difícil, hein? Mas, olha só, vou trazer pra vocês, sim, isso daqui são marmotas, porque não tem como esconder, gente. É marmota da internet, é marmotagem. Não existe fundamento, se não tem fundamento, minha filha, pode esquecer, não caia nessa. E você que tá entrando na Umbanda, isso não é normal. Não é esse o padrão, não é esse o objetivo, principalmente. Então, vamos aí, aprender um pouquinho a respeito do que é a Umbanda. Mas, vai ter nesse canal aqui, agora, se react, mas, olha só, antes, deixa o seu like, não esquece de comentar aqui embaixo de onde que você tá me assistindo, qual o seu nome também, pra eu te mandar um beijinho. E, ó, uma coisa, deixa o like, se inscreve, compartilha, que isso ajuda a gente bastante. Mas, vamos trazer outras marmotas, porque, gente, precisa. Aí, macumba pentecostal. Já falei que eu não sei falar esse negócio. A irmã, Claudilene, incorporando a Pombagira Gospel na gira de ontem da Umbanda Pentecostal do Reino de Deus. É pura bênção. Mano, parece muito a Pombagira. Tá rodando lá, mano? Eu nem lembrava que tava esse vídeo aqui que não é Umbanda, né? Dentro desse react. Cara, mas é muito Umbanda isso aqui, como é possível, gente? O que que tá acontecendo? Olha, eu tô ficando confusa, cara. Daqui a pouco, então, eu posso virar evangélica? Se lá vai ter incorporação da Pombagira, daí tá tudo certo, não é mesmo, gente? Tá muito, muito igual. Pombagira de real, assim, tá exatamente igual. Tem alguns evangélicos que devem estar loucos da vida, né? Com isso que tá acontecendo. Porque daí eles tão misturando as coisas, e aí, nisso que tá misturando, tá... Gente, olha, algo que eu achei que era surreal, impossível de acontecer, misturar Umbanda com um evangélico. Que coisa, assim, na religião mesmo. Nossa, gente, como que faz esse negócio? Eles devem ligar lá que é o Espírito Santo, né? Que tá incorporando. Mas, olha, eu sinto lhe dizer. Tem uma notícia pra te dar, meu amigo. Eu não sei, gente, você acha estranho isso aí? Eu também acho estranho, cara. Será que a gente tá sendo preconceituoso de trocar uma música normal pra virar uma cantiga e tal? Eu não sei, gente. Eu acho que depende muito da cantiga, sabe? O samba, talvez, poderia ser. Porque o samba, gente, o samba, o toque, o samba, ele também veio da religião. Faz muito sentido. Então, a gente, às vezes, tem um samba sendo tocado dentro do terreiro, né? Agora, sei lá, um modão sertanejo, cara, não condiz, né, gente? Não dá, né? Eu acho que não... Pra mim não rola. E pra você? Porque, olha, palhaçada, né? A real é isso. É palhaçada esse negócio que eles estão fazendo. Ah! 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 Estamos aqui. Eu e menininha da estrada. Minha filha. E nós estamos a fim de responder algumas perguntas de vocês. Se vocês forem rápidos, respondemos agora. É live? Entidade não faz live, gente. Ah, pronto. Falei, falei. Falei, falei. Entidade não faz live. Ah, Pérola, mas aquele pai de santo que você gosta... Indiferente! Entidade não faz live, gente. Pelo amor de Deus! Palhaçada, hein, gente? Com a nossa cara. Meu Deus, assim, ó. E daí que nem a entidade fazendo live. Ó, uma coisa, por exemplo. A entidade tem alguém fazendo live e tá querendo conversar com a entidade ali. Beleza, gente. Beleza. Concordo? Não concordo. Mas é razoável aí. Tudo bem. Agora, a entidade pegar o celular. Meu celular não tá aqui, que tá sem bateria. Pegar o celular e fazer live. E ela se dirigir ao celular fazendo live. Se a entidade precisasse falar com alguma pessoa, ela ia lá na casa pessoa. Entendeu? Se ela vai incorporar lá e tal, e vou passar uma mensagem... Ela vai até na casa pessoa e faz o recado chegar. A moda antiga, toda hora, eles ficam fazendo chegar os recados. Por uma mensagem, por um recado, por alguma coisa que acontece, alguma coisa que aparece. E tal. Daí agora, vai pegar e fazer as lives? Para, né, meu? Oxi. Live é pra gente aqui, ó. Quando eu, Pérola, eu recebo uma mensagem. E, sei lá, eu quero passar pra você. Eu pego e vou e compartilho com você. Lives são pra gente viva. Eu acho que essa é a melhor definição, né? Live é pra gente viva. Agora, isso aqui, eu não sei o que que aconteceu. Parece uma gira normal de um barracão de candomblé, né? Quando é candomblé, eu prefiro não opinar, porque eu não sou do candomblé, né, gente? Quem seja do candomblé que opine, não é mesmo? Vocês aí do candomblé, me fala. Eles não estavam incorporados, não, fazendo, descendo na boquinha da garrafa, não, né, meu? Não é, não é, não, né? Não é, não. Tomara que alguém tenha descontextualizado aquele vídeo. Eu sou a Maia Mulambo. Isso é um presente de uma cliente da Itália, que a senhora sabe quem é. Tudo que a senhora falou pra ela, tudo que a senhora prometeu na vida dela, nos caminhos dela, tudo aconteceu. Então, esse presente... Que desordem! Ela tá entregando pra... Gente, ó, no meu tempo! Não pode rir disso, Pérola. A Pomba Gira tá ganhando o iPhone de presente? Quero ver ela levando pro umbral, eu quero ver agora! Palhaçada, hein? Gente, pá... Quero ver ela levando pro umbral, então, agora. Ah, para, gente. Ah, meu, não sei, na minha... Ó, pode ser antiquado o pensamento, pode ser o que for, tá? Na minha cabeça isso aqui não encaixa, não, gente, não encaixa, não. Existe alguma coisa que dá pra fundamentar aqui? Não dá, gente. Não dá, não... Agora, daqui a pouco o iPhone tá sendo utilizado no ritual. Ó, eu quero ver o povo colocar iPhone lá no padê, na encruza, pra entregar pra Pomba Gira agora. Quero ver, ó. E se você for entregar, vem aqui perto, sabe, em Itaia, hein? Tava precisando mesmo de um iPhone. Você tem que conseguir entregar pra entidade, então, se você pode entregar também ali na rua, lá no Alguidar. Você vai entregar lá no Alguidar o iPhone pra Pomba Gira? Ela vai levar? Não, né, minha filha? Gente, ah, tenha mais respeito. A senhora é um presente de gratidão, é um presente de fé, é um presente de recompensa pelo aquilo que a senhora trabalhou pela vida dela, pelo aquilo que a senhora transformou na vida dela. E ela tá dando presente pra senhora. Abre pro pessoal ver. Abre pro pessoal ver. Tipo, a Pomba Gira tá encenando ali, gente, o negócio do... Até errei aqui, ó, o negócio da cena. A Pomba Gira tá encenando agora. Ah, deixa eu mostrar o meu presente. Eu vou mostrar o meu iPhone novo. Que ela vai abrir o Instagram também? Vai criar um perfil no Instagram? Para, né, gente? Daqui a pouco o povo tá pegando e tá achando que aqueles perfis de Maria Mulamba oficial, de Maria Padilha oficial, é a entidade que tá ali postando. É, daqui a pouco o povo vai tá achando lá que a entidade tá lá no computador, tá lá no iPhone, lá. Tá rolando feed. Para. Ah, tô com paciência não pra essas coisas. É eu, hein? Agora, vamos ver, finalmente, o negócio que deu um babado aí semana passada, né? Parece que a pessoa tava incorporando no meio da rua. Enfim, vamos julgar, julgar. Porque nesse momento é julgamento mesmo que é o que tá tendo, gente. A gente tenta explicar as coisas pra pessoa, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Pera, pera. Energias positivas. Vamos trazer energias positivas nesse ambiente. Mas pera aí. Sem olhar, ela já sabia que tava gravando. Nem foi combinado, não, gente. Isso aí, ó. Quem falar que isso foi combinado é aquelas pessoas que são céticas, entendeu? É ateu. É ateu. Porque isso aqui é o que? É medianidade. Porque a entidade que incorporou, ela viu antes de incorporar, antes de entrar no corpo da pessoa, ela viu. Então ela já tava sabendo. Aham. Não pode falar mentira. Porque eu ainda sou Exu. Não pode falar mentira? Muito bem. Muito bem. Exu aí no meio da rua, do lado da polícia. Bêbada. Totalmente bêbada. Aham. Confia que é Exu. O mesmo sangue que corre nas minhas veias, corre nas suas, em qualquer lugar. Primeiro, ó. Exu não incorpora em quem tá bêbado, tá, gente? A bebida, ela atrapalha, cara. Ela atrapalha. Ai, pera. Esses são os valores cristãos. Não é, gente. É elemento. É química. É biologia. Entendeu? Todas essas questões, ela altera o seu nível de consciência. E isso faz com que a nossa vibração fique lá embaixo. E Exu tenha a vibração lá em cima. Não tem como, sabe, acontecer? Quando acontece, gente, é um processo extremamente forçado, assim, sabe? E se for, tipo assim, é tipo uma entidade forçando pra tentar proteger aquele médium. Agora, se aquele médium tiver extrapolado, você acha mesmo que Exu vai tentar te proteger? Se você tiver extrapolado? Se você tá de sem-vergonhice? Se você tá de palhaçada, se acha mesmo que o Exu vai se vestir de palhaço junto com você pra encenar nesse circo que você tá fazendo, querida? Oxi, meu Deus. Se atente, hein? Se atente. Exu não ia fazer um negócio desse? Ele tem mais o que fazer? Ah, pelo amor de Deus, gente. Aí não adiantou nada. Tem tanto Exu lá que tá presa lá. Tem tanto Exu que tá presa. Aí parou, não parou? Que ela tá cantando ponto pra subir? Que ela tá cantando ponto pra subir? Eu não tenho vergonha do quê? Delírio real, gente? Levei um susto aqui que achei que tinha perdido a gravação e já não ia sair vídeo. Já não ia sair vídeo, mas foi burrada minha. Eu que fiz burrada aqui. Enfim, gente. Ajuda a nós, né, cara? Ajuda a nós. Já não basta todas as vergonhas que a gente tá passando. Vocês não acham suficiente, não? Daí vem aqui a gente tentar mostrar o que que é, o que que é, o que que é. Gente, essas bizarrice não agrega. Faz a nossa sociedade ficar doente. Doente! As pessoas vão ficar doente da cabeça. As pessoas não acham, mas elas vão ficar doente da cabeça. No meu ponto de vista, já estão ficando. Porque esse daqui é um exemplo claro. Um exemplo claro disso. Que a pessoa tá misturando a vida real com essa parte da espiritualidade. Ó, Exu não compactua com a sua sem-vergonha. Esse não. Não compactua. E eu digo mais, essa pessoa aqui que fingiu que tava incorporada. Porque pra mim, ela fingiu que tava incorporada. Na postagem que eu vi, falou, fingiu que tava incorporada pra não ser presa. Pra tentar... Tentou usar Exu pra isso primeiro. Primeiro. Fez coisa errada. Sabia que tava fazendo coisa errada. Aí tentou usar Exu pra tentar não ser presa. Gente. E ainda mais o coiso... Usar Exu. A gente tem que honrar Exu. Com as nossas condutas. Sem tentar enganar os outros. Sem tentar fazer uma patifaria dessa. Sabe? Ainda fingindo que tá com Exu. Olha, eu tenho é dó. Sabe? Eu tenho é dó dessa pessoa. Dessas pessoas, né? Eu tenho é dó. Porque quando Exu acabar a paciência dele... E eu acredito que não seja muito longe, muito distante, sabe? Acredito que seja breve. Quando acabar a paciência de Exu, minha filha... Coitada de você. Coitada. Ah, gente. Pelo amor. E ó... E de verdade, assim... Eu não falo isso por mal, não. Eu não falo isso por nem nada disso, não. Sabe? Vazou, vazou. Aconteceu. Apareceu na internet. Apareceu na internet. Tem o que fazer? Não tem o que fazer. A gente tem que tentar corrigir. Sabe? Tem que tentar corrigir. E às vezes a gente precisa desse chacoalhão, sabe? Quando a gente faz alguma cagada. A gente faz alguma coisa errada. A gente precisa desse chacoalhão, sabe? Então, interpreta isso como um ensinamento. Como um recado da espiritualidade pra você, tá? Enfim. Axé. Espero que isso nunca volte a acontecer. Mas, se acontecer, deixa aqui embaixo nos comentários. Me mandando o link que a gente vai trazer pra reagir aqui sim. Axé. Música Música